Um homem que estava sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros reaparece e a pergunta, sabe onde? No trabalho dele. É, essa história inusitada começou quando o homem saiu pra nadar em uma cachoeira no bairro Limoeira, em Patinga. Tá vendo, Gisele, que quando a pessoa desaparece, que você fala que tá tendo busca, eu falo assim, eu torço pra que ele seja encontrado. Que tenha se safado, segurado na galha de árvore dentro da água e tenha saído. Olha aí, o homem apareceu no trabalho, Gisele? Pois é, Nico, que informação inusitada, né? Olha só, deixa eu te falar como que essa ocorrência foi registrada. O Corpo de Bombeiros foi acionado no domingo, quando o homem teria desaparecido na cachoeira Pedra Lascada, que fica a cerca de 3 quilômetros do Parque das Cachoeiras, um local muito frequentado aqui em Patinga. Ele estava com um grupo de pessoas e, segundo a testemunha, ele desapareceu após pular na água neste local. E começaram, então, as buscas do Corpo de Bombeiros. Só que, no domingo, o Corpo de Bombeiros precisou encerrar as buscas, porque foi anoitecendo e não tinha como mais continuar os trabalhos ali pela localidade. E, então, ele reapareceu na segunda-feira pela manhã e o Corpo de Bombeiros já tinha até retomado as buscas. Foi, então, que os militares receberam a informação de que ele estava já em casa e já tinha, inclusive, ido trabalhar. Então, assim, foi um enorme susto mesmo que este homem passou. Inclusive, ele relatou ao Corpo de Bombeiros que ele ficou preso a uma pedra ali na cachoeira, porém, seria perto de uma abertura onde ele conseguiria respirar. E que, em certo momento, uma pedra que estava o prendendo ali na água caiu. Então, ele conseguiu sair da água, mas isso já era mais de 10 horas da noite. Ele saiu sozinho da água e foi direto para casa. Então, houve aí uma, talvez, uma falha de comunicação entre os familiares e o Corpo de Bombeiros que, na manhã seguinte, voltou a procurar por ele. Mas, felizmente, veio a boa notícia. Ele já estava, inclusive, trabalhando. Olha aí o momento que, né, o Corpo de Bombeiros registra uma foto com ele ali e a gente vê que está tudo bem, Nico. É inusitado. Estou aqui pensando, viu, Gisele? Ele deve ter acompanhado o Balan Geral lá e a gente falando que eles estavam procurando ele. Ele deve ter ido na la beirada do Rio, chamou o bombeiro. O que vocês estão procurando aí? Ah, o fulano de tal. Sou eu, moço? Eu não estou aí mais, não? Eu já saí. Ah, eu aqui. Meu Deus do céu. Ah, gente, o caso é inusitado, viu? Sumiu, todo mundo procurando. Como é que é, Jairão? Já apareceu na mesa lá, almoçando, né? Ah, bicho, é engraçado demais. Obrigado, viu, Gisele? A gente tem que descontrair aqui, Gisele. O caso é muito diferente mesmo. Todo mundo procurando um moço desaparecido na água. Está ele lá no trabalho, de boa. Ah, eu não aguento isso, não.